Seja louvado, em todo o tempo ele seja louvado. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Pra mim é uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui no altar de Deus. E quando se trata de altar de Deus, alegra o nosso coração. E estar na presença do Senhor é coisa maravilhosa. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse honroso convite, né? Por ele estar me dando essa oportunidade de eu estar falando a sua grandeza. Porque ele é grande e ele faz. Quero também agradecer ao meu querido pastor Ailton. Também a irmã Judite, minha mãe de oração. Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui. E essa tarde certamente Deus, certamente ele vai falar com você como ele falou comigo. E quero mandar a saudação, antes de ministrar a palavra, Pra meus coordenadores, o evangelista Flávio Marques, ali em Benfica. A sua esposa, Deus abençoe. Também ao evangelista Jonathan Lucena. E a sua esposa e a comissão de Vila do Tenente, aquelas mulheres guerreiras. Que estamos ali intercedendo. Deus abençoe. A minha mãezinha que está ouvindo. Também pela Rede Brasil. A minhas amigas e companheiros de oração. E trouxe ao meu coração, quando eu recebi o convite, Aqui no livro, eu convido a todos, Pra nós meditar na reflexão, Nessa tarde, No livro de 2ª Reis, No 1º Reis, Capítulo 18, Glória a Jesus por isso. 1ª Reis, 1ª Reis, Capítulo 18, E o versículo 41. Então disse Elias, Acabe, Sobe, Come e bebe, Porque ruído há De uma abundante chuva. Acabe subiu E comeu E bebeu, A beber. Mas Elias subiu Ao cúmulo do Carmelo E se inclinou Por terra E meteu Seu rosto Entre os joelhos E disse ao seu moço, Sobe agora E olha para a banda E olha para a banda do mar E subiu E olhou E disse Não há nada Então disse ele Torna lá sete vezes E subiu E sucedeu o que? A sétima vez disse Eis aqui Uma pequena nuvem Como da mão de um homem Subindo do mar Então disse ele Sobe E diz Acabe Apara-lhe o teu carro E desce Porque A chuva vem A chuva Te não apanhe E sucedeu o que? Entretanto Os céus Se enegreceram Com as nuvens E ventos E veio Uma grande chuva E Acabe Subiu Ao carro E foi para Jezreel Jezreel E a mão do Senhor Estava sobre Elias O qual Cingiu seus lombos E veio correndo Perante Acabe Até a entrada De Jezreel Aleluia Essa passagem Podem sentar Amados Essa passagem É Muito gloriosa Quando fala Do profeta Elias Elias era um homem Era um homem de fé Era um homem De coragem Era um homem Ousado Cheio da ousadia De Deus Porque ele tinha Deus na sua vida E tudo isso Levava a ele Aleluia A ter mais intimidade Com Deus E essa passagem Nos mostra Quando Elias Ele ouviu O ruído De um abundante Chuva Mas quando Ele ouviu Ele não Viu Trovões Ele não Viu Relâmpago Ele não Viu Chuvas Escuras Carregadas De água Ele teve A sensibilidade Espiritual E Deus Havia Falado Para Elias Porque aquela terra Há três anos Não chovia A terra estava Seca Certamente o povo Estava com fome E com sede Mas havia Uma ordem De Deus Descendo Dizendo Para Elias Que ia Ser Providenciado A chuva E quando Elias Ouviu E recebeu A ordem De que Vinha uma chuva Mandou Avisar Acabe Aqui no Versículo 42 E Acabe Foi comer E beber Porém Mas A Bíblia Diz Mas Elias Subiu Ao Cumo Do Carmelo E se Inclinou Por terra Elias Foi orar O Deus Dos céus O Deus Que manda No céu O Deus Que manda Na terra Elias Se encurvou Interessante Que a Maneira Que Elias Se inclinou A Deus Foi uma Forma De humilhação Me faz Lembrar Um crente Quando ele Está na sua Necessidade Porque o povo Estava na necessidade A terra Estava seca Há três Anos O crente Ele não Dobra Só seu Joelho Ele se Prostra No seu Quarto A Deus Aleluia Ele se Derrama Aos pés Do Deus Todo Poderoso Para Clamar Uma Solução E Elias Disse ao Moço Aqui no Capítulo No versículo 42 Disse ao Moço Ao 43 Moço Sobe Agora E olha Para a Banda Do mar E observa O que tu Vês E o moço Foi Olhou Chegou Para Elias E disse Não há nada Meu senhor Eu não vejo Nada Você já pensou Você está orando Você está Jejuando Você está Clamando Ao Deus Dos céus E não Ver nada Acontecer Não ver nada Mudar Situação A mesma Aleluia E nada De sinal De Deus Mas tem Uma coisa A oração Te trará Revelação Continua Orando Aleluia Mesmo Mesmo Que o cenário Diga Que é o fim Mesmo Que as evidências Digam Para você Desistir Deus Dos céus Nesta tarde Está dizendo Não desista Glória Não desista De orar Não desista De perseverar Porque esta lição Que Elias Traz para nós Ele ouviu Ele ouviu Quando o moço Disse Elias Eu não vejo Nada Mas ele Orou Ele disse Vai lá Sete Vezes E ele subiu Uma vez Nada E Elias Orando Ele subiu Outra vez E nada E Elias Orando Aleluia Esta tarde O Senhor O Senhor Está falando Contigo Não desista De orar Porque haverá Resposta Para a tua Oração No livro De Lucas Capítulo 1 Versículo 13 O Senhor Diz assim A tua Oração Foi ouvida Glória a Deus E quando Deus Falou Para Zacarias A resposta Foi de prazer A Bíblia diz E de gozo E todos Que estavam Se regozijaram Com a resposta Da oração Tu crê Que nesta tarde O Senhor tem resposta Para você Ele está falando Ao teu coração Aleluia Não desista De orar Mas tem uma coisa A Bíblia diz Que Na sétima Vez O moço Viu Sinal Glória a Deus Porque o monte Ao lado Tinha o mar E o moço Disse assim Elias Eu vejo Uma nuvem Tamanho Da mão De um homem Parecia Ser Um pequeno Sinal Mas Deus Nos surpreende Nas suas Respostas E Elias Como estava Orando E como eu já disse Que pra quem ora Tem revelação Tem revelação De Deus Elias Disse assim Corre Depressa Desacabe Aleluia Que apanhe o carro E desça Porque vem chuva Em abundância Você crê Que está vindo chuva Abundante Vem renovo Nesta tarde Quando eu estava Lendo a palavra O Senhor O Senhor disse Diga meu povo Que não desista De orar Aleluia Sobre a raiva Porque está vindo Providência Aleluia Rede O fogo Provisão E resposta De oração Glória Glória a Jesus Aleluia E me faz lembrar Quando eu estava Na UTI Eu vou dizer rapidinho E os médicos Se reuniram Disseram Nós já demos Todos os remédios Eu estava na emergência Nós vamos Encaminhar você Para a UTI E eu senti De falar Esse testemunho E quando eu Cheguei lá Eu estava No quarto No Mesmo na UTI De vidro Tinha uma televisão E eu estava Consciente E eu disse Ao enfermeiro Ligue a TV No canal 14 Aleluia Jesus vai te levar Para onde você Não pode ir Essa rede Brasil Ela entra Onde eu e você Não entra E quando ele ligou A TV Estava lá Ungido do Senhor E ele ministrando A palavra A câmara Se dirigiu Para ele E ele dizia Se você Não vai morrer Porque você É Nazireu Aleluia É Nermicomarai E eu recebi Aquela palavra Como o Senhor Está dizendo Nessa tarde Entrando aí Na tua casa No teu leito Nos hospitais Dizendo a você Dizendo a você Eu vou fazer O milagre acontecer Eu tenho resposta Para a tua oração E ali eu fui tomada E ali eu fui tomada Pelo Espírito Santo E falei Do mistério Os enfermeiros Viram para o meu leito Admirado Mas tinha um ali Que precisava ouvir A voz do Senhor Aleluia E ele ouviu E quando eu falei De Jesus Para ele E ele aceitou Jesus Tudo voltou Para um lugar A palavra De Deus Ela tem poder E hoje Eu estou aqui Dizendo que ele é grande Ele pode E ele faz Elias Nos deixa Um exemplo De perseverança Mesmo que foi Sete vezes Em todas as vezes Ele não desistiu De orar Mas na sétima vez Veio uma resposta Que surpreendeu Aleluia Que surpreendeu Todos que precisavam Daquela grande chuva A resposta Que Deus está enviando Nesta tarde Para você Que está ouvindo Vai te surpreender E há muitos Que estão te ouvindo Porque ele é o mesmo Deus de Elias Deus de Isaac E Deus de Jacó E ele é o teu Deus E a Bíblia diz Lá em Crônicas Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar Se converter Dos seus maus caminhos Eu ouvirei Você crê Que tem resposta De Deus Eu creio Jesus Você crê Que ele está Atento A sua oração O quadro Como eu disse Mesmo Que as circunstâncias Te levem Para desistir Não desista De orar Desista De qualquer coisa Menos De orar O Senhor Por que Irmã do ciclo Porque a oração Ela vai te trazer Revelações De Deus E foi isso Que Elias Ele passou Para nós Lá em Eclesiastes 3 Tudo tem O seu tempo Determinado O tempo De Deus Não está No nosso Tempo O tempo De Deus Está No tempo Dele E o tempo Dele É o melhor Para nós Acredite Já está Marcado Vai ser Surpresa Para você Aleluia Mas para Deus Não Para Deus Ele já está Trabalhando Isaías 64 E 4 Diz Desde da Antiguidade Não se ouviu Nem com o ouvido Se percebeu Oh Deus Além de ti Que trabalhe Para aquele Que nele espera Ele está Trabalhando A teu favor Ele está Trabalhando A favor Da tua Família Ele está Trabalhando A favor De todos Teus Objetivos Porque O Senhor Ele vai Fazer Coisas Extraordinárias Essa passagem Bíblica Que o Senhor Nos traz A reflexão De quando Elias Orou Mesmo Não vendo Nada Mesmo Não Em meio A circunstância De escassez Ele acreditou No milagre Ele acreditou Que Deus Ia responder O que Deus Quer Que eu e você Nessa tarde Acredite Porque tudo está No controle No controle No controle de Deus E esta tarde É a tarde Do teu milagre É a tarde Onde o Senhor Ele se levanta Para agir Pela sua igreja E ele faz E ele faz Uma 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 Convocação Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar É tempo De orar É tempo De buscar É tempo De acreditar Que ele ainda Não mudou E nem vai mudar Agora ele tem O tempo De agir E o tempo De agir Não é Para você Desistir Elias Já foi falado Aqui Ele veio De muitos Milagres Deus usou Ele Quando estava Junto Na realização Daquele Grande feito Que foi marcado Histórias Dos profetas De Baal E do profeta De Deus Houve um divisor De águas A grandeza Do nosso Deus Foi concretizada Através Do profeta Elias E essa tarde O Senhor Nos traz A reflexão Aleluia Que mesmo Em sequidão Mesmo Em circunstâncias Que você Esteja a passar Orando Jejuando Clamando E não vendo Mudança Acredite Que o Deus De Elias Ele vai te surpreender E ele nos diz E ele nos diz Quando no capítulo Versículo 45 E sucedeu Que Entretanto Os céus Se enegreceram Com nuvens E vente Veja O céu Estava limpo Sem trovão Sem relâmpago Sem nuvens Escuras Mas bastou Um sinal De Deus Antes do milagre Acontecer Haverá Um sinal De Deus Você crê Aguarda aí Onde você está Um sinal De Deus Aleluia Porque vai haver Mudança Veramante Eu for Vai haver Provisão E vai haver Providência E quando O moço Disse para Acabe Que ia Vinha uma nuvem Tamanho Da mão Do homem Ele Na fé Acreditou No milagre E disse Diz Acabe Que ele corra Porque aí Está vindo chuva E o céu Se encheram De nuvens E o vento Veio Uma grande Chuva Aleluia E Acabe Subiu no carro E foi Para Jerseel E a mão Do Senhor Estava Sobre Elias Você crê Que a mão De Deus Está sobre Sua vida Você crê Que a mão De Deus Está sobre A sua Família Você crê Que a mão De Deus Está sobre A igreja Do Senhor Aleluia A mão De Deus Estava Sobre Elias E a mão De Deus Está sobre Aqueles Que fazem A vontade De Deus E esta tarde É tarde De renovação Glória a Deus É tarde De Deus Chegar Com renovo Aonde Mano Cicleide Nas promessas Era a mão Teu Fora E quando Eu estava Meditando Esta palavra O Senhor Disse Tem renovo Chegando Alguém Está esquecendo Das promessas Que Deus Fez Alguém Está colocando A dificuldade Diante Da solução Porque Como disse Mesmo Que o cenário Diga Que é o fim E que as evidências Porque a gente Trabalha na evidência Naquilo que vê Mesmo que as evidências Digam que é Para desistir Deus está dizendo Nesta tarde Não desista Porque Ele vai Fazer coisas Grandiosas Para te beneficiar A palavra de Deus Diz em Hebreus 10 É 11 E a fé É o firme fundamento Das coisas Que não se vê Mas que se espera Aguarda com fé Aguarda com confiança Porque a tua oração Terá resposta Sobe ao monte Uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Cinco vezes Sem ver nada Seis vezes Mas na sétima vez Haverá resposta Porque um pouco Xinho de tempo O que arde virá E não tardará E Ele tem resposta Para tuas oração Amém? Deus abençoe Sua igreja Deus abençoe Seu povo E fica contigo Guardada esta palavra De perseverança Em oração Que Deus abençoe E agradeça a oportunidade Timão Glória a Deus E aí